Bem-vindos a esta apresentação do Café do Arquivo.pt, que hoje é dedicada ao fascinante tema dos videojogos, que é mais do que entretenimento, é uma dimensão social importante com implicações culturais e que o Miguel nos vai trazer, porque ele próprio foi um rapaz que na sua geração viveu e experimentou os videojogos na década de 90. Temos tido duas outras conversas estes dias na preparação do café, muito interessante. O Miguel é uma pessoa que tem muito para dizer e para contar e lejo só um pequeno resumo que ele fez de si próprio numa das suas páginas e perfis que ele publica. Sou um jovem gamer dos anos 90, cresci com videojogos, com desenhos animados e com carrinhos, três constantes que prevalecem na minha vida. Considero-me um doutor por natureza e prefiro sempre a cooperação à competição, dentro e fora do trabalho. Para relaxar, faço origami, estudo revistas do passado e crio pequenos projetos na web sem propósito aparente. Sonho um dia ser historiador de videojogos e também escritor técnico. Miguel, a sessão é a tua, podes começar a tua apresentação. Bem Ricardo, antes de mais, pessoal já agora só uma parte, conseguem ouvir-me bem claramente e conseguem ver o ecrã? Neste momento já estou a partilhar o ecrã com a apresentação. Estou a conseguir transmitir? Sim. Só para ter a certeza que posso... É, mãe. Ok. Tudo bem, eu sou bem. Ótimo. Então, antes de mais, muito obrigado ao Arquivo.pt por me ter aceito sobre esta proposta. Já agora foi mesmo essa a pergunta que eu fiz ao Daniel, exatamente nesse mesmo ponto de voz. Muito obrigado por me terem aceito. e a respeito da apresentação, Ricardo, eu nunca me teria conseguido apresentar assim tão bem, portanto, obrigado pelo teu apoio aqui. Portanto, vamos dar início a este tópico, que eu espero que seja até... pode não ser do interesse de toda a gente ou até mesmo do público em geral, mas espero que pelo menos possa ser uma tarde divertida e diferente que, de certo modo, também demonstra a importância de ter um arquivo que preserve informação que não se limita apenas aos tópicos mais comuns, como a política e o comércio em geral. No entanto, eu para apresentar isto gostava de não apresentar o título, que está neste momento visível, mas com um bocadinho de contexto, porque eu acho que não existe melhor apresentação do que contexto. Portanto, estamos em 1961, eu ainda não era nascido aqui, mas pronto, vamos, já temos uma cápsula... Há aqui uma apresentação que é capaz de ser gira, é só os videojogos... Ah, peço desculpa, peço desculpa só um bocadinho, estão-me a ouvir? Se alguém tiver os microfones ligados, podíamos ligar um bocadinho só e depois ligar quando há apresentação? Posso continuar. Ah, ok, obrigado. Portanto, onde é que a gente estava? Ah, 1961, Space War. Este é um dos primeiros videojogos que se crê que foi criado, é claro que o termo é sempre um bocadinho relativo, porque dentro de experiências e jogo comercial há sempre aqui uma discrepância, mas o que eu quero mostrar é como é que isto evoluiu. Portanto, vamos saltar para 1972 e temos a primeira consola de videojogos do mundo, pelo menos assim conhecida, a Magnavox Odyssey. E a grande questão que as pessoas fazem é, ok, como é que eu vou... Peço desculpa pelo termo. Como é que eu vou promover um produto ser nem sequer... Há um mundo que não sabe sequer o que é que é isto, o que é que é o videojogo. Vou usar o quê? A palavra jogo-vídeo, videojogo, jogo-eletrónico, jogo-competedor, interação. Aliás, não dá para perceber aqui muito bem, mas o modo como eles promoveram neste panfleto foi, torna qualquer televisão, seja a cores ou preto e branco, num centro de jogos eletrónico. A pessoa fica tipo... Ok, está bom. Isto foi em 1972. Paralelamente, vamos saltar agora uns quantos anos, agora dentro de outra área, a primeira página web nasceu, do pai da internet, da web, o Tim Berners-Lee, e agora isto estava toda uma janela de oportunidade para uma comunidade e para o público de se expressar, não só para os seus vizinhos, mas para o mundo. Portanto, se eu queria fazer uma conferência para o mundo, tinha de... Imaginemos, tinha de estar numa... Toda a burocracia que imaginava, tinha de estar num canal de televisão, etc. Agora, qualquer pessoa podia mandar uma mensagem para o mundo. Bom, não foi imediato, mas o ponto de partida foi aqui. Vamos agora saltar para 2019. A web tem 30 anos de história. Agora estamos todos a partilhar o nosso conteúdo, estamos todos a fazer tweets. Já quase que nem sequer se pondera a hipótese de não partilhar conteúdo na web. Portanto, houve aqui uma progressão de 30 anos. Vamos saltar um ano. Estamos a viver este momento que estamos a viver neste momento de pandemia, de crise sanitária. E o que é que a revista Le Monde, uma revista de prestígio francesa, mete numa das suas capas? Uma imagem de um videojogo. E consideram o símbolo, o escape da pandemia. Aliás, o jogo se chama Animal Crossing New Horizons. Provavelmente, provavelmente não digo, mas é possível que já tenham visto muita publicidade sobre este jogo. E tem feito furor por causa do que a comunidade tem feito com ele. Desde há mesmo uma pessoa que fez um talk show centrado nas personagens do jogo, em que as personagens entram no jogo com a sua própria personagem. Porque é um jogo em que nós estamos numa ilha e é bastante relaxante. Enfim, não é propriamente sobre o jogo que eu quero falar aqui. O ponto-chave que eu quero que se retenha daqui é o seguinte. Nós passámos de um momento em que nós não sabíamos como é que a gente ia descrever o que é que é esta coisa, com um comando em que nós podemos interagir e realizar ações em algo que originalmente seria só visível, para um meio que é digno de respeito e de relevância a nível mundial para o mundo em que vivemos hoje em dia. Independentemente, eu não estou a dizer que uma pessoa deva ou não gostar de videojogos, eu penso que de certo modo todos gostamos, de uma maneira ou de outra, mas o que eu quero passar é a seguinte mensagem. Os videojogos não foram uma moda, vieram para ficar e com isto já temos praticamente 50 anos de história. 30 anos de história da web, 50 anos de história de videojogos. Há história aqui, pessoal. Há história aqui para explorar. O que me remonta para Portugal. Como é que foi o cenário em termos de Portugal em termos de videojogos e web? Será que também em termos de história? Ora, vamos lá analisar um bocadinho a situação. Este é que nem que a gente está aqui a ver é de um jogo chamado Gym, foi um dos primeiros videojogos portugueses. Não foi o primeiro, porque entretanto sabe-se que o senhor que fez este jogo, acho que se chama José da Oliveira, ou José Oliveira, posso-me... Está ali, José Oliveira, exatamente. Fez dois jogos antes disto, deste, mas este foi dos mais sonantes. É um jogo do Gal com... Ou até com uma certa inteligência artificial. Dá para ver pelo aspecto arcaico. E esta, e eu peço imensa desculpa ao arquivo .pd se me tiverem enganado na data, mas pelo menos eu sei que vocês estão aqui para me dar nas orelhas se me tiverem enganado no ano, mas eu estou convidindo que a primeira página portuguesa é de 1996. Portanto, e foi alojada só pelo SAP, pelo Serviço da Ponta dos Portugueses. Tem um aspecto arcaico, não é propriamente aquilo que a gente está habituado a ver hoje em dia. Eu continuo a achar que tem um certo esplendor, mas estes foram os dois pontos de partida para dois meios que prevaleceram e prevalecem e são extremamente relevantes para o tópico de hoje. Na Universidade do Mínio, Miguel, desculpa. Peço desculpa, peço desculpa, obrigado. Vou cá lá já. Não, mas eu acredito a correção, peço desculpa. Aliás, é importante ressalvar isso. Eu vou-me enganar muitas vezes, portanto, se houver alguma correção, por favor, corrija-me. Mas vou tentar que seja o mínimo. Portanto, com isto temos uma evolução. Eu, por acaso, confesso que gostava de ter arranjado outra página, mas esta foi uma das páginas web portuguesas que mais me chamou a atenção. É uma animação que foi feita para celebrar um sabor de sagres, que era o sagres de chocolate. E, pronto, foi uma das páginas que mais me incentivou a estudar a web. Com isto temos 20 anos de história da web. E, em Portugal, temos também uma história ilustre com mais de 30 anos, com o qual nós contamos já com, por exemplo, um jogo de Dakar, que saiu em 2018, que é bastante interessante. Um jogo chamado 12 Minutes, que foi apresentado na E3 de 2019, o ano passado. Para quem não sabe, a E3 é praticamente a grande apresentação de jogos em Portugal, em videojogos do mundo. É questionável a sua reputação, tem variado um bocadinho, mas continua a ser uma referência. E é muito impressionante ver como foi um jogo português que foi galardoado ali, como melhor jogo independente. E temos um jogo de karaoke dos morangos com açúcar. Pronto, continuando. De qualquer modo, o ponto importante aqui. Temos aqui 20 anos de história da web e 30 anos de história de videojogos. Não venham dizer que não há história de videojogos em Portugal, porque há. Alguma coisa aconteceu aqui. E, com toda esta maçada, eu vou apresentar o tópico da minha... Vou finalmente apresentar o tópico da minha apresentação, que é simplesmente tentar responder a esta pergunta. O que têm para nos dizer mais de 20 anos da web sobre os videojogos em Portugal? O que é que a gente pode descobrir? Sobre a presença que os videojogos tiveram na web, o que é que a gente pode concluir de lá? O que é que se perdeu? O que é que mudou? Que retrato é que a gente pode fazer da web dos videojogos? Em Portugal... Atenção que eu estou aqui a enfatizar, a destacar a parte do português, tal como o Delta que eu acabei de tomar. O fogo é em Portugal. Portanto, assim, muito por alto o que é que a gente vai... Eu vou-vos falar um bocadinho da história dos videojogos em Portugal, com base no que eu explorei de páginas representativas de entidades dos videojogos associadas aos videojogos em Portugal. E isso, obviamente, seria impossível sem ser uma espécie de... Sem arquivos que preservassem as páginas web, porque, na sua essência, as páginas web são a presença web que nós temos, e sem eles não seria possível, e ver como é que elas evoluíram no tempo. Porque uma coisa é ter uma página hoje. A página há uma semana atrás pode ser diferente. Antes de mais um esclarecimento. O que é que eu quero dizer com esta questão das entidades-chave e porquê é que eu não disse, por exemplo, figuras, pessoas, etc.? Porque eu estou aqui a englobar não só grupos, mas também eventos. Por exemplo, eventos nacionais sobre videojogos, distribuidores de videojogos em Portugal, como, por exemplo, os que asseguram que nós temos sempre partilheiras cheias de jogos de Nintendo e Sega e Playstation, que se calhar a gente só quer 3 ou 4, mas pronto, estão lá. Developers de videojogos, esta é a parte mais importante, tipo, coisas made in Portugal. E também uma área que me interessa muito, a imprensa portuguesa especializada em gaming, que cobre e fazia questão, principalmente nos anos 90, então era extremamente relevante, nos atualizar e informar do que é que se estava a passar no mundo, que antes da web era praticamente inacessível. E mesmo com a web, é acessível demais. E com a web é acessível demais e pode requerir alguma curadoria e alguma exploração. Portanto, isto só para esclarecer o 4 tipo de entidades que vamos explorar nesta apresentação. Mas, ok, agora vocês perguntam, tipo, se calhar pode ser claro para alguns, para outros não, tipo, mas porquê que é importante, ok, esta preservação? Porquê que tu, já agora só me canta a parte, vou saltar aqui, o que é que eu fiz? Eu consultei versões passadas e presentes de páginas associadas a estas entidades, como por exemplo o site oficial da distribuidora da Nintendo em Portugal. Utilizei o arquivo.pt, o Archive Internacional também, o Web Archive, o Conta-me Histórias, utilizei para uma parte que eu por acaso não vou abordar na apresentação em si, posso depois falar um bocado na discussão, mas iria prolongar-me demasiado se explorasse, mas é uma, foi também um contributo, entre aspas, foi uma ferramenta bastante interessante para um tópico associado a esta apresentação. Mas voltando, eu quero mostrar-vos aqui com três exemplos o que é que pode acontecer e aqui eu vou pegar numa página de uma apresentação do engenheiro Daniel Gomes, cuja apresentação me inspirou também bastante. Porquê que é importante preservar páginas? Não é. Porquê que este trabalho que, acreditem em mim, não é fácil e eu nem trabalho na área, sei que não é fácil. Quer dizer, trabalho mais ou menos. Mas pronto. Porquê que é tão importante? Ok, vamos aqui a um exemplo prático. Temos aqui uma notícia, ok, tudo bem. TechSAP, PNT, 4SE1, 48773, HTML, pronto, está bem. O que é que é isto? Não sei. Meto no meu browser, vamos lá ver o que é que isto dá. Setembro de 2003. Eu estava em setembro de 2003, estava a ver aqui uma notícia. Ah, ok, Playstation Online tem condições para ser um sucesso em Portugal. Boa, boa, boa. Estão a falar daquele momento em que houve aquele acordo com a Portugal Telecom e a Playstation Online, até fizeram um pacote com o adaptador, porque a Playstation 2 já tinha suporte para a internet e tudo. Fixo, vamos começar a jogar online como aquela malta do PC. Fixo. Epá, mal posso esperar para ver esta página no meu braço. Ah, ok, a página já não existe. Está bem. Fez. Isto é um cenário bastante comum e não é mau. E vocês até têm muita sorte porque o SAP Tech tem um bom sentido de humor e quando uma página não é encontrada mete um jogo de Snake para nos divertirmos e esquecermos do que a gente estava a fazer. Já agora está em iniciativa, obrigado SAP Tech. Mas os arquivos na web não são próprios. As páginas web não são eternas. Tipo, há espaço, elas ocupam espaço e nós temos um negócio para correr. E enquanto pessoa que trabalha na web nós temos disto. No entanto, essa página pode ser o ponto que a gente precisa para saber o que é que realmente aconteceu num certo momento no tempo. Que expectativa é que havia de algo. E isso perdeu-se. E eu também não posso culpar a pessoa ou o grupo porque ela tem um negócio para correr. Então, é bastante bom saber que existe alguém a preservar este... Alguém, várias entidades, a preservar alguns destes registros que podem não ser completos. Também, obviamente, ocupam o seu próprio espaço. Mas há aqui uma dedicação, uma curadoria a preservar momentos-chave da web. Aliás, é isso que é a história. É a preservação de documentos que explicam o que é que aconteceu até aos dias de hoje e que realçam o passado para explicar o presente e reforçar o futuro. Outro caso. Esta página, aliás, este é um excerto de uma página que é de um evento que é o Fuga 2004, Future Gaming. Um evento sobre Jogos que a gente já vai abordar. Portanto, não vou prolongar-me demasiado aqui. E foi apresentado em dois momentos. E consultei esta página com base em dois arquivos da página que há. Um deles é de 26 de março de 2004, o outro é de 5 de junho de 2004. O que é que há para reter aqui? Que a descrição mudou. E porquê que a descrição mudou? Porque é normal. A página web é uma entidade dinâmica para promover uma entidade que não fica parada no tempo. 26 de março de 2004 o evento ainda não tinha acontecido. Eu nem sequer sei se já sabia sequer quando é que o evento ia acontecer. Entretanto, 5 de junho de 2004 passou de registrado para o evento, vem ter connosco para, olha, o evento aconteceu, muito obrigado. Até mesmo ali na secção da página no subtítulo vocês podem ver que num diz Registered Now e no outro diz A Great Celebration. No entanto, com isto, perdeu-se também um testemunho do que era aquela página naquela época. Portanto, é bom ter uma noção de como é que as coisas evoluíram. Com isto consigo fazer uma história. No outro, eu só tenho um momento no tempo. A história não é feita de um momento no tempo, é feita de vários. E só um último caso para não nos prolongarmos demasiado. Isto é um caso de uma página que não desapareceu. É a página de um estúdio português, que é o Bica Studios. Pelo que eu percebi, eles são especialistas em realidade aumentada. Isto é um arquivo de 2017. Se vocês forem ao site agora, eu... Aliás, há coisa de uns minutos atrás, pelo menos era assim. Eu penso que a página continua no ar, mas não é bem a mesma coisa. De um lado temos um estúdio de desenvolvimento, do outro temos... Nem eu sei o que é que aquilo é, mas acho que é uma loja de pianos. O que é normal, tipo, os domínios, os links, os endereços, do mesmo modo como a gente tem uma casa e a casa pode, daqui a uns anos, ser ocupada por outra pessoa, também um endereço na web, que é, na prática, a morada da casa, pode ser preenchida por outro grupo, por outra pessoa. Tipo, está bem, olha, tens direito a ter o BicaStudio.com até 2017, ou 2018, depois, entretanto, se não renovares isto, tipo, outra pessoa pode pegar nisto e fazer o que quiser com ela. Mas, com isto, perdeu-se um registro. Portanto, perdeu-se parte da história. A menos que alguém tinha arquivado. Não é a mesma coisa, portanto. E, com isto, eu espero que tenha feito a introdução, eu sei que já me estou a prolongar demasiado, porque com isto já perdi uns quantos minutos. Só gostava de perguntar uma coisa, até agora tem estado tudo relativamente tranquilo, calmo, conseguem ouvir bem e acompanhar os slides? Está tudo bem, porque se acontecer alguma coisa de errado, a gente queixa-se. Ok, obrigado. Ok, então vá, vamos agora sim à parte mais interessante da apresentação, que é, o que é que eu explorei? Vamos começar com distribuidores nacionais, muito por alto. O que é que são distribuidores nacionais? São as entidades ligadas ao comércio e que asseguram que as nossas partilhas estão cheias dos videojogos que a gente quer ter. E vou começar com aquela que eu penso que, e certamente alguém há de querer matar-me depois de dizer isto, mas que eu acho que é capaz de ser a mais importante distribuidora nacional neste momento, a PlayStation Ibéria-Portugal. Eu penso que já muitos terão fartos de ouvir falar da PlayStation em Portugal, até há quem chama Portugal da Sony-lândia, porque a presença, pronto, é a entidade que assegura que nós temos produtos de Sony, videojogos da Sony, cá em Portugal e em Espanha, daí eu teria também a nota do Ibéria, eles têm distribuição própria desde um de abril de 2004, antes disso era a entidade que tratava disso, já lá vamos, mas porquê é que eu digo que a presença, que esta é bastante importante? Porque a presença em Portugal da PlayStation é bastante sonante quando comparada mesmo com a presença da PlayStation no mundo. Estima-se, aliás, que 80% do mercado nacional fosse ligado à PlayStation. E eu vou ser sincero, há algum mérito para isto, porque eles dedicam-se a dobrar jogos em português, isto agora vai aparecer um bocadinho de propaganda, peço desculpa, mas eles fazem dobragens dedicadas a português, tipo, aquele Saber é Poder tem o Hermano José, e fazem investimento em developers portugueses com concurso e gaming. Aliás, mesmo, isto foi uma compilação de notícias, eu não vou explorá-las agora, mas mesmo a Liliana Laporte, representante da PlayStation em Portugal, diz, para nós, Portugal é um mercado fundamental. Isto não dá vontade de uma pessoa, tipo, chorar assim uma lágrima no olho. Pronto, é muito bom saber que existe esta dedicação a um país português, que é como o português, que normalmente é visto como pequeno. A Nintendo também tem feito um grande trabalho, já agora, ultimamente. Mas pronto, agora eu quero só apresentar um bocadinho como é que a imagem da PlayStation mudou ao longo dos tempos, cá em Portugal. Em cima, canto superior esquerdo, não vou prolongar demasiado, foi uma recuperação do site em 2001. O que é que nos diz? Mostra que a PlayStation 2 tinha acabado de sair, e é verdade, a PlayStation 2, a segunda grande consola da Sony, saiu em 2000. Portanto, isto é maio de 2001, estava ainda a consola a crescer. E em contraste, temos um site de 2008, já com um aspecto mais moderno, já não tem aquele marquee, aquele textezinho ali a aparecer, tipo, era tão característico dos anos 90, e somos abundados de notícias e novidades, e até com um banner bastante bonito. Por acaso, gosto bastante desta página. A parte mais importante, no entanto, que eu vos quero mostrar, vem a seguir. E é até bastante mais recente do que, se calhar, seria de esperar. Isto é uma página recuperada de 2012, e o que eu quero reter aqui, o aspecto da PlayStation em si não mudou muito desde então. O que eu quero reter aqui é o seguinte, e isto é uma das coisas pelo qual eu gosto imenso de um arquivo. Uma coisa é termos uma pessoa a dizer, por exemplo, que uma consola saiu em X ou Y. Outra coisa é ter o testemunho. E uma página, daquele momento, a dizer exatamente, ao reservar da PlayStation Vita, que era uma consola portátil que ia sair, recebes assim que for lançada no dia 22 de fevereiro de 2012, com a publicidade ali ao lado, e mesmo a informação dos preços, eu valorizo isto. Eu valorizo isto porque é um testemunho. É a mesma coisa que, por exemplo, imaginemos o meu avô me ter dito que Portugal foi feita em, disse o avô com exemplo legislativo, em 1143, que ela ganhou independência em 1143. Outra coisa é ter ali o mesmo documento ali à frente a dizer, 1143 de um Afonso Henrique, ou seja lá quem for, não interessa, está aqui um testemunho. É óbvio que não é 100, pode não ser 100% de verdade, mas é um testemunho, é um relato da história. E uma página preservada do passado é um testemunho. Do mesmo modo que em 2013 tivemos um testemunho do lançamento da PlayStation 4, com preço e data de lançamento ali, 29 de novembro de 2013. É verdade que é uma data que provavelmente quase toda a gente conhece, mas independentemente disso está aqui o testemunho. E isso para mim é muito importante, é muito fixe. Bom, se não nos prolonguemos demasiado, se não ainda vou perder aqui muito tempo, já estou a ver que não vai dar para apresentar tudo, portanto, para não nos dar uma amassada. Lembram-se que eu vos disse que só desde 2004 é que a PlayStation teve distribuição própria em Portugal. Antes disso era gerida por esta entidade que vocês já devem ter ouvido falar, que é a Luz ao Mundo. Luz ao Mundo por acaso tem uma história interessante, eu não sabia que era assim tão antiga, vem de 1953 e algo que segundo os próprios, nos anos 70, era a maior distribuidora cinematográfica nacional. Por acaso teve uma evolução interessante, depois foi-se juntando à Sony e aos canais. A parte que me interessa aqui é a parte do envolvimento com a PlayStation. Felizmente há um snapshot, há uma cópia da página de 29 de fevereiro de 2000, que dizia o seguinte, em 1996, com a comercialização da PlayStation da Sony, entra na área dos videojogos onde registra níveis de crescimento quase explosivos. Pronto, está aqui o meu testemunho. Antes disso eu por acaso tinha sabido do lançamento da, por parte da Luz ao Mundo, por acaso eu confesso que na altura nem sequer tinha uma percepção, também era novo, mas tinha uma percepção que era a Luz ao Mundo que tinha distribuído a PlayStation, no início, por causa de uma revista de videojogos, eu preservo, coleciono revistas antigas de videojogos e leio-as. Portanto, sou por aí. E também temos a data já agora de quando a Luz ao Mundo perdeu, daí também saber quando é que passou a ter distribuição própria, os direitos da PlayStation e houve, foi em 29 de março de 2004, logo parece que foi pacífico, e houve números bastante positivos, aliás a PlayStation não teve muito sucesso cá em Portugal, na altura foi promovida com as suas 410 mil unidades, segundo este artigo do Jornal de Negócios, com uma consola mais vendida em Portugal. Por acaso este artigo ainda está disponível sem arquivo, por acaso achei isso interessante. E para falar assim da Sony é muito por alto o que eu queria falar. Vamos falar agora um bocadinho da Nintendo, e não vou prolongar de uma zeta que eu queria pelo menos chegar à parte dos developers de videojogos. O que é que, isto é o aspecto atual que o site da Nintendo tem, hoje tem estado, felizmente, a usufruir de muito sucesso, desde que a distribuição nacional, desde que a distribuição própria, é parte de um grupo xapunês com mais de 100 anos, pronto, e é um ícone na história dos videojogos. Eu, entretanto, estive a explorar algumas cópias de sites, eu encontrei registro desde 2008, eu acho-me essa piada a isso, porque dá para perceber que nos anos 2000 era quase tudo inundado com animações flash, e é bastante divertido, é engraçado. Aqui é promover a geração da altura. Depois, entretanto, foi ganhando um aspecto mais moderno, mas nunca se despertando a interatividade com vídeos de animações, depois começou ali a ganhar um bocadinho de tom de vermelho, uma mudança de aspecto, tipo um aspecto mais flat, isto é mais tipo web design que outra coisa, e assim por alto da Nintendo não há assim muito mais para dizer, fora o fato de ter tido um sucesso cada vez mais forte, desde que tem distribuição própria. Agora, será que existe algum registro antes do que era o comércio da Nintendo, antes de 2008? Vamos então falar da Concentra. A Concentra era uma distribuidora de brinquedos, ainda prevalece, e foi a distribuidora da Nintendo em Portugal desde, penso eu, 1991. Eu não sou bom a fazer contas, portanto peço desculpas. Sei que terminou em 2009 e teve 17 anos, mas não sei se muito alto, foi em 1991. O que é que eu quero revelar com isto? Quero revelar, isto é a página atual da Concentra, mas eu quero mostrar esta aqui do passado. Vejam bem este aspecto arcaico. Concentra, tipo aspecto todo antigo, empresa, novidades, marcas. E está ali realmente, em baixo, do lado lateral, uma secção só para a Nintendo, e esta é uma parte que eu gosto bastante de explorar nestes sites antigos, que é, uma vez mais, datas de lançamento, ali a data de um jogo que eu gosto muito, coloquei-me uma versão amarela, como é que promoviam e preços. Neste caso aqui é mais data. Ah, e outra coisa, eles têm um sobre nós que eu até achei bastante interessante e eu gosto bastante quando as páginas de sobre nós têm um sobre nós. Aliás, vocês querem preservar a vossa página da web eu recomendo devidamente a que tenham sobre nós. Bom, mais distribuidoras, depois podemos falar sobre, numa discussão, eu quero pelo menos falar da parte dos developers, antes que ultrapasse, que fico de uma hora inteira nisto. Peço desculpa. Vamos à parte que para mim é de longe a mais interessante de todas. Developers de videojogos made in Portugal. Isto foi uma notícia já agora do Jornal de Notícias, que estimavam que em 2012 havia já mais de 200 videojogos made in Portugal. Vamos falar de algumas destas companhias. Esta é a Cyberbeat. Eles são conhecidos por terem feito muito produto multimédia, justamente nos anos 90, tinha um aspecto, pronto, dá para ver, assim, alguns produtos interessantes, como o Multimédia do 25 de Abril, ou o Mértolo cá dentro, que até foi relativamente abalado, falado na altura. No entanto, o que eu quero mostrar é um jogo que eles fizeram que foi bastante interessante. Portugal 1111, um jogo de estratégia português, feito made in Portugal, financiado pela Câmara Municipal de Sore, e com apoio da Visão, que retrata a Reconquista Cristã. a Reconquista Cristã, em que nós queríamos controlar os portugueses, ou os Mouros, e controlar tropas, e formar exércitos. E foi um dos jogos, e é hoje um dos jogos mais, penso eu, mais conhecidos da história dos videojogos portugueses, e digno disso. Portanto, eu fui explorar o site deles, original, gosto bastante daquela animação, portanto, não se admiram se vocês virem muitas animações nestes sites. E o que é que este site me mostra logo aqui? E mostra que houve uma experiência, houve um teste, houve um beta, que se calhar é algo que, se alguém for falar do jogo assim, de uma perspectiva mais holística, não reporta, ou pelo menos não temos aqui o testemunho. Mas o que eu gostei mesmo, foi de ver esta notícia. Aqui em baixo. Isto foi como o jogo foi apresentado em Sore. Isto é uma autêntica feira medieval. Eles fizeram parte de uma autêntica feira medieval para apresentar o jogo. Isto é espetacular. Para mim isto é tão relevante como saber que o jogo foi distribuído pela Visão, foi distribuído pela Visão, ou que custou, tipo, custou, tipo, cerca de 10 euros, ou que foi desenvolvido pela Cyberbit. Isto, para mim, também é parte da história. E aqui temos o testemunho, com fotografia e tudo, de como é que foi a celebração do lançamento do jogo. E depois aqui no site da Visão também temos um artigo promocional do lançamento do jogo, que tem preços e tudo, e se vocês depois seguirem o link, até dá para ver o formulário lá em baixo. Naturalmente o formulário não funciona, mas pronto, eu tentei. O que é que aconteceu nesta página já agora? O Portugal 1111 e Cyberbit. Pois, o Cyberbit, eu não sei o que é que aconteceu, agora, não sei se é mesmo a companhia com outra marca e outra iniciativa, o Portugal 1111 não conseguiu ligar-me. Portanto, se uma pessoa quiser consultar a página, temos arquivos. Isto só para explicar uma das perguntas. Vamos a outra, o iDreams. Esta empresa é das mais importantes empresas que tivemos na área dos videojogos em Portugal. Eles estão em atividade desde, ou tiveram pá, desde 2000. Existem websites arquivados desde 2001 e eles foram muito caracterizados por estarem sempre no pico da tecnologia. Eles eram muito inovadores, pelo menos o setor global ainda são. São muito caracterizados por recurso à tecnologia para fornecer experiências novas, tipo a localização em tempo real. E eu já vou mostrar como é que isto se inseriu nos videojogos. E o período em que eles tiveram impacto nos videojogos foi essencialmente em 2002 e 2006 e foi essencialmente jogos para telemóvel. Não smartphone, telemóvel mesmo. Tipo Nokias. Portanto, isto vai ser uma viagem tipo no passado do Carazes. Isto é um jogo chamado Lex Ferrum ou Lex Ferrum, não sei como é que se diz. Eu consegui buscar este gif porque havia uma... foi preservada uma cópia desta página em 2004. Era assim que eles estavam a promover o jogo. E o que é que o caracteriza? Era um jogo que ia sair para uma plataforma que era Engage, segundo consta. Engage, para quem não sabe, é basicamente um telemóvel e um Game Boy. Não teve muito sucesso. Eu não consigo saber se o jogo saiu ou não, o que é irónico. Consta de uma lista de cancelados do jogo do Wikipédia, mas parece que quando as pessoas falam do jogo, parece que ele saiu. Eu ainda não sei ao certo o suficiente. E segundo o historiador Nelson Zagal, ilustre cientista na área dos videojogos e que escreveu um livro que eu tenho que estar a ler e bastante bom, aproveito para dizer, diz que houve numa conferência da Nokia 2003 uma promoção deste jogo e é que até havia umas tendas que tipo, ativavam o jogo e punham certo cenário quando o jogo era ativado. E é isto que eles dizem quando se diz que o jogo é, isto é um termo que vocês vão ver frequentemente, que é location-based. Location-based é um jogo que reage ao sítio onde nós estamos mesmo real. Estão a ver tipo o Pokémon Go em que nós vamos tipo ali, por exemplo, sei lá, vou ali ao meu ecoponto e apanho pokebolas ou qualquer coisa assim. Pronto, é isso. Mas estamos em 2003, 2004. Só para, só para, se contar isto ali, são de 3 anos de diferença. E eles não fizeram isto com GPS, fizeram isto com com telemóveis antigos e clássicos. portanto, com Nokia já a moda antiga. Portanto, só para mostrar o quão à frente do tempo esta malta estava. E este não foi o pico deles. O pico deles foi um jogo chamado Undercover que, aliás, consegui apanhar uma descrição do jogo numa página da Vodafone. Foi muito promovido, dava para jogar por Java ou SMS e foi distribuído em Portugal e em Hong Kong pela Vodafone e pela... acho que é Sunday mas não tenho certeza, posso me ter enganado, não me peço, desculpa. Mas era um jogo que reagia ao vosso sítio. Tipo, tinham de ir para certo sítio para fugir terroristas e para acusar terroristas e depois havia um certo multijogador. Este jogo foi, não sei até que ponto é que foi um sucesso, mas penso que foi o sucesso suficiente para... E foi um impacto, teve um impacto em termos tecnológicos muito forte porque isto foi inédito a nível mundial, não foi só a nível nacional. Portanto, felizmente tivemos uma sequela. O Undercover 2, este tem vídeo, não vou correr-lo agora, naturalmente é porque já estou a pesar o tempo, mas o que é que a gente pode reter de uma das cópias do site? Esta aqui, por acaso, não sei se puja de 2005 ou 2008, tem aí links para os dois. Conseguimos saber quando é que o jogo foi lançado, está aqui, Why Dreams Releases Undercover 2, 16 de junho de 2005, foi nomeado Nokia Application of the Week, portanto, teve valor de ações e é um jogo bastante, aliás, bastante elogiado até por vários, pelo menos por um historiador, o Nelson Zagallo e, aliás, foi por ele que eu soube deste jogo e ainda bem que o soube. Agora, por favor, eu peço-vos, nós, eu convido toda a gente a fazer as questões se quiser, mas, por favor, pensem duas vezes antes de me perguntarem o que é que aconteceu a este site depois de 2008. Vai ser uma pergunta para uma hora. Eu perdi-me, eu nunca aconteceu este domínio do undercover2.com depois de 2008. Depois disso, eu sei que eles dividiram-se numa Why Dreams Global e Why Group que era a divisão local e Lisboa e, por acaso, eu não consegui meter o Why Group a funcionar. Aliás, até dizia que o domínio estava disponível por 2.950 euros. Mas pronto, temos aqui a história e testemunho de uma das empresas mais ilustres na área dos videojogos. A Jomba, eu tenho muita pena de não falar muito sobre ela, mas vou despachar um bocadinho mais isto. Eles são excelentes em termos de animações, como dá para ver aqui. Isto era o site deles em 2008 e o copyrights em 2004. Até dá para interagir com este jogo do Galo e tudo. Em termos de videojogos, pelo que é que eles ficaram conhecidos? Primeiro jogo de Facebook em Portugal. Primeiro jogo de Facebook português, peço desculpa. Era um jogo chamado Bomba Express e passo a citar a descrição deles, dá para enviar simpáticas bombas relógio para os seus amigos e divertirem-se com os defeitos. Era um jogo mais para nos divertirmos e mandarmos bombinhas nos pausas e dizer, olha, vencem a ti, bum! divertido, interessante e há até uma reportagem sobre isso sobre o SAP Game Over. Continuando, porque ainda há mais um bocadinho de falar. By Adroid Entertainment. Ficaram na história por fazerem vários videojogos mobile e por terem feito o primeiro jogo para a Nintendo Wii. Vocês devem reconhecer que aquela consola que ficou conhecida pelo sensor de movimentos e jogos de esporte, parece que estavam a fazer exercício físico. Para a Nintendo Wii português, é um jogo da Miphi, mas é um jogo português. Está ali o Vidi também e não deixa de ser um marco na história dos videojogos bastante ilustre e tinha também um site com uma apresentação bastante agradável. Trabalhou com várias empresas como a Activision e hoje eu acho que é um site rock? Não tenho a certeza. Mas pronto, entretanto, se vocês forem a ByDroid Entertainment.com sem ser pelo arquivo é bem provável que não seja o que estão à espera. Continuando, este é talvez o último grande developer português e se calhar depois disto sim vou pausar um bocadinho ou vou desfechar o resto um bocadinho mais rápido porque sei que já estou em cima do tempo, bem além do tempo. Portanto, muito obrigado até agora por terem estado comigo. Vamos falar de Game Lord Seed Studios. Este estúdio ficou conhecido por fazer várias demonstrações técnicas incluindo esta imagem que vocês têm aqui de um projeto chamado Avenida dos Aliados que podem ver como uma espécie de grande theft auto português. Até dava para entrar e sair dentro de um carro e para explorar a Avenida de Lisboa parte dela. Segundo consta, estava-se à espera que isto fosse que esta demonstração pudesse ser utilizada para eles depois conseguirem uma licença para um jogo. Fala-se do Euro 2004, depois essa licença foi para Electronic Arts. Mas, felizmente, o trabalho deles não ficou por aqui e eles acabaram mesmo por fazer jogos. Já agora isto é uma cópia do Game Lords em 2001 a promover o projeto Survivor. É um site que eu recomendo vivamente a consultar. Até tem descrição da equipe e tudo. E eu só soube disto por causa de uma revista antiga na altura. Por acaso, uma revista bastante antiga que eu tenho aqui. Estes foram os jogos que foram dois dos jogos que eles tinham planeado para lançar. O Toy Shop e o Sudoku 4 Kids. O Toy Shop foi o primeiro jogo português para consola para a Nintendo DS, a portátil com o ecrã tátil. E depois eu fiz aqui uma cópia do site promocional do Sudoku 4 Kids que infelizmente foi cancelado para a Nintendo DS. Não sei se é uma versão PC ou não. Acho que sei uma versão PC. Mas pronto. Isto também é uma parte muito importante de ter um arquivo. Nós conseguimos ter uma testemunha e uma ideia do que é que estava planeado e contrastar com o que realmente aconteceu. Porque nós não conseguimos ter uma história sem um início e um fim. Nós não podemos falar do fim sem saber o que é que realmente aconteceu no início. O que é que motivou uma guerra? O que é que motivou um conflito? O que é que motivou qualquer coisa? Tudo isso ter uma história e saber o que é que se passou é parte de também arranjar uma solução para o futuro. Ou a mera curiosidade também. Eu faço isto só por curiosidade. Mas vamos falar do grande ponto que foi e entretanto eles mudaram o nome para Seed Studios mas o grande ponto na história dos videojogos portugueses que foi atingido pelo Seed Studios. O Underseeds. Um jogo para Playstation 3 em 2009 lançado pronto lançado mesmo mas não foi cancelado. Espetacular. Isto foi a primeira versão do site deles e depois mesmo passou mesmo a ver um jogo a promover o próprio site com esta animação toda catita e posso dizer que felizmente o jogo saiu até teve uma recepção surpreendentemente boa é um jogo reconhecido por ser surpreendentemente bom e surpreendentemente difícil mas pronto é sempre bom e entretanto não soube muito mais do estúdio a página deles redireciona para esta em abril redirecionava para esta imagem e entretanto o site do Underseeds acho que foi tomado por uma empresa qualquer alemã Underseeds a ideia com que fica é que isto é uma página alemã sobre videojogos em geral pronto tudo bem acontece mas pronto mais um registro que a gente tem aqui da história dos videojogos há bolas este este é triste o Move Interactive ok só mais este peço imensa desculpa o Move Interactive eles iam lançar um jogo chamado Go Vault para PS3 Playstation 3 e este jogo foi destacado na E3 como eu já tinha dito há bocadinho mas aproveito para relembrar é ainda o grande marco pronto entretanto as coisas têm mudado um bocadinho mas o grande marco é a grande referência tipo a Expo 98 dos só que andou dos videojogos a escala mundial portanto tem um jogo destes destacado é obra é feito e não foi por menos porque esta malta tinha estava a investir bem isto era o site que eles tinham na altura a promover o jogo tipo todo espetacular era um jogo de tirs na primeira pessoa tipo com gráficos modernos mas infelizmente não não deu para para concluir o projeto este é um testemunho do fundador do Move Interactive diziam que o jogo era interessante mas que a equipa reduzida não oferecia credibilidade duvidavam que conseguíssemos rendir as pessoas necessárias num país sem historial e teríamos de importar muita mão de obra do estrangeiro isto é algo que infelizmente acontece bastante e é importante deixar bem claro que Portugal tem talento Portugal tem muito talento e só falar dos developers de videojogos eu espero que tenha sido bastante suficiente para mostrar que existe aqui talento historial para justificar um livro um livro por si só aliás há vários livros da história dos videojogos em Portugal e infelizmente o jogo acabou por não por não sair eles lançaram um jogo porém mas não era propriamente o jogo que eles queriam lançar foi um projeto colateral em cooperação com a SIG portanto cá está pois se quiserem ver o vídeo foi um jogo da Floribela na altura até eu não pus aqui mas pronto notava-se que era um projeto colateral em relação ao GoVault e é pena o jogo nunca ter saído mas pronto não deixa de ser um marco na história dos videojogos também em Portugal depois já há mais devs nacionais mas eu queria só pelo menos falar aqui um bocadinho por alto dos eventos que já sei que estou muito além do tempo nem que seja para vos mostrar que existem eventos portanto um dos mais conhecidos é o Lisbon Games Week perdura já desde 2014 tem sido anual este ano por acaso ainda não sei como é que vai ser a imagem tem mudado frequentemente mas uma das grandes características deste evento é a expansão que o evento tem desde jogos modernos youtubers competição mas também à educação esta malta foca muito foca-se muito na educação com visitas de estudos videojogos são uma experiência positiva isto é muito bom isto é muito é muito positivo mostrar que existe um lado didático na área dos videojogos com tanto ênfase isto é seria em 2009 isto são algumas notícias da imprensa que eu já não vou podemos explorar depois na discussão este é o Fuga eu já falei um bocadinho há bocado sobre este evento a página foi foi preservada foi um evento que aconteceu em 2004 foi organizado pela iDreams e foi caracterizado por ser um dos primeiros eventos de videojogos em Portugal e teve impacto e teve focado nos developers nos programadores e teve impacto teve envolvimento nacional mas também internacional mesmo de empresas como a Crytek que fez um jogo que alguns de vocês conhecem que é o Far Cry teve também aqui o pessoal do Portugal 111 a CyberBeat foi é bastante interessante saber que o vejo testemunho e pronto saber que não que não estou limitado apenas a a outras notícias ter mesmo aqui o site mesmo que possa faltar uma imagem ou duas este caso ah este caso segundo uma vez mais Nelson Zagal este foi um dos o primeiro evento de 2004 de cada videojogos inteiramente portanto foi um marco bastante significativo aconteceu a 14 de abril de 2004 e o site em si é bastante direto explica o que é que é que novidades é que houve que apresentações é que houve e eu vou deixar aqui uma nota pessoal mais interessante ainda do que como é que este site foi preservado ou o que é que eu descobri com o site a explorar o site foi como é que eu pus o site a funcionar mais ou menos porque isto foi o que eu vi quando apenas a barra de capçalho quando eu visitei o site no arquivo no entanto eu não vou chatear agora com pormenores técnicos eu depois posso fazer demonstração do que é que tive de fazer porque aliás demonstra umas das grandes dificuldades que é em recuperar informação antiga do mesmo modo como um arquivista também tem problemas de ler livros em línguas estrangeiras e coisas do género mas é uma parte demasiado técnica para a apresentação em geral mais exemplos temos por exemplo uma exposição na internet 3DS na MUT temos que falar um bocadinho mais sobre isto os museus eu ainda não explorei muito sobre isto são relativamente recentes mas felizmente existem temos um sobre o GX Spectrum que é capaz de ser o maior museu do GX Spectrum do mundo a MUT Nostálgica que é também um museu bastante conhecido e que conta com mais de 300 consolas e computadores antigos e é muito bom saber que existe este tipo de preservação física e digital em Portugal portanto vamos terminar isto imprensa especializada física e digital com imprensa o que é que eu quero dizer com imprensa especializada o que eu quero dizer é não são sites de notícias tradicionais são sites mesmo especializados na área dos videojogos uma subdivisão de videojogos com notícias analisadas primeiras impressões etc houve alguns casos aqui bastante ilustres um deles é este aqui do Multimedia World que estava associado a uma revista antiga que era a Cerebro PC World assim a pessoa mais veterinada de conhecer já não foi do meu tempo este é um dos artigos e é o único artigo que eu vou apresentar deles porque fala de uma empresa de Portimão que é a Portidata que para mim é das empresas mais importantes também da história dos videojogos em Portugal eles fizeram um jogo 100% português que é o Gambis há quem o considere até o primeiro grande videojogo português a nível comercial para PC não foi o primeiro mas com alguma relevância foi pelo menos dos primeiros e foi feito por Rui Tito e não só mas Rui Tito também é um é um profissional que já tinha bastante experiência no Spectrum além disso a Portidata foi especializada em dobragens e distribuições de material em português como manuais de instruções em português e em alguns casos mesmo voz em português para PC que pode parecer um dado adquirido hoje em dia hoje em dia já nem se quer manuais de instruções mas não não era um dado adquirido foi preciso algum esforço para isto passar a ser um padrão o que eu acho interessante aqui esta notícia é de um evento que eles tiveram uma conferência de imprensa eu nunca soube disto e ao que parece estava planeado depois deste jogo um jogo tipo Command & Conquer de estratégia a ser desenvolvido tipo dentro de dois anos e que até já se falava que tinha triste CD Romes eu só tinha ouvido falar disto numa revista e agora estou a ouvir falar outra vez por causa desta reportagem que se recuperou fora isso pois há aqui muitas outras notícias que a gente pode falar mas não vou explorar aqui peço desculpa por estar a ser um bocadinho rápido mas é porque também sei que o pessoal já deve estar fora de ouvir este é o Digito Digito.pt outro site que eu eu considero os especializados na área dos videojogos por um motivo muito simples eles além de terem várias notícias como estas aqui do lançamento da Playstation 2 mais uma vez um marco que eu acho bastante interessante como é que foi o sucesso da Sega Dreamcast a última grande consola da Sega no seu tempo e videojogos agora classificados tipo classificação de videojogos por parte da CCE eu não sabia que era CCE eu sinto também análises como esta aqui que eles têm de um jogo de estratégia que se calhar alguns de vocês conhecem é um jogo que confesso tem um lugar especial no meu coração Age of Empires e pronto está aqui o testemunho e para terminar para não prolongar demasiado eu não podia deixar de falar de imprensa sem falar do Game Over porque foi um dos primeiros portais dedicados a videojogos em Portugal originalmente era uma newsletter tinha críticas tinha entrevistas tinha truques tinha de tudo ligado à área dos videojogos não vou dizer que fosse se era ou não a primeira grande fonte toda a gente por acaso não era a minha mas eu ia mais para as notícias internacionais na altura mas foi um esforço muito bom e eles encerraram a atividade em 2015 isto é agora o aspecto que o site tinha em 2001 e 2005 aqui logo com as miras e as plataformas destacadas bastante interessante mas o que eu gostei bastante um dos fenógenos que gostei bastante e acho que é muito bom ter sido preservado foi o modo como eles se despediram até é engraçado que eles aqui dizem game over score tipo e o score corresponde ao número de vídeos que eles escreveram e à duração que tiveram gostei bastante tocou-me e tocou-me agora não me tocou na altura porque eu não sabia e é bom poder reviver isto sempre que eu quiser para mim é bastante interessante estes marcos na história porque com isto nós conseguimos dizer realmente como é que foi a história e o processo da game over que ainda teve bastantes entrevistas algumas delas ainda estou a ler com entidades como a Infor Jogos uma distribuidora portuguesa e outras onde dá para recolher informação muito importante finalmente o My Games foi um projeto deste não vou falar muito foi um projeto megalómano tinha imprensa tinha website tinha programa de televisão tinha revista e ainda até havia planos para um serviço de games on demand infelizmente não se concretizou tudo mas ainda houve qualquer coisa pelo menos a revista e o programa e o website houve é bom sempre haver presença da imprensa em Portugal porque sem eles não há informação especializada e sem a comunidade claro e com isto eu não vou prolongar demasiado porque eu daqui a bocado estou a chegar à marca de meia hora depois da apresentação de terminar e eu não vos quero amassar demasiado há outros casos interessantes que eu posso falar se vocês tiverem interesse ou se quiserem ficar aqui um bocadinho mais além da hora planeada mas por agora eu vou apenas deixar-vos isto que é um ponto um artigo que eu gostava de partilhar com vocês e que justifica perfeitamente porque é que um artigo é importante este é o site de Luís Pérez em 2009 Luís Pérez foi um artista que trabalhou num jogo que posso spoiler é o jogo que eu falei há bocado de Gambis o tal jogo português este jogo como devem imaginar não está propriamente à venda não está no Steam nem numa loja online disponibilizado portanto o Luís Pérez disponibilizou o jogo em 2013 graças ao arquivo estes jogos podem ser dá para adquirir estes jogos portanto muito bem o arquivo preserva não só testemunhos websites imagens multimédia dá para preservar jogos que se perderam no tempo e isto é muito bom porque é muito bom para a história dos videojogos e é muito mau e é um fenómeno que tem sido estudado internacionalmente até mesmo pelo Video Game History Foundation e outras entidades que é até que ponto é que nós vamos conseguir ter acesso aos jogos depois de eles serem comercializados porque algumas empresas têm direitos e depois podem relançar o jogo e tudo bem está no direito deles impecável mas depois o jogo pode não ser o mesmo e mesmo a questão da pirataria quando é tipo pode haver aqui uma espécie de questão moral mas não vou entrar nesse tópico porque isso era uma hora só por si que pode ser motivada pela preservação para assegurar que aquele jogo que saiu aquele pedaço de história não se perde e fica preservado e já agora se vocês forem ao site agora e eu por acaso tinha testado antes desta apresentação é um site de casinos apostas portanto um bocadinho diferente do que seria pretendido e com isto sim não vou falar agora da soft ciências posso falar depois na descrição neste caso o videojogos vou ter videojogos quando qualmente depois posso-vos falar mas por agora eu vou terminar a apresentação e posso e quero dar-vos a palavra e quero fazer um resumo do que é que se preservou preservou-se um jogo datas de lançamento notícias antigas entrevistas retratos evolutivos de páginas web porque é verdade que não se recuperou tudo houve links que se perdeu imagens e flash e há alguns casos em que é difícil perceber se uma coisa se preservou ou não porque às vezes por exemplo vamos a uma página e temos uma animação flash a bloqueá-la e depois se nós não temos a animação flash é complicado e pronto o arquivo é difícil é um trabalho interessante não é muito fácil por causa destas nuances mas é bastante divertido e gratificante e eu assumo que em muitos casos eu utilizei o arquivo internacional e não só o arquivo .pt naturalmente eu perigo dar o arquivo .pt porque foca-se em conteúdo nacional mas ajudou muito ajudou muito a questão por exemplo de ter uma barra de pesquisa em que eu posso procurar por termos e procurar notícias de videojogos com mais liberdade em vez de procurar apenas pelo arquivo e já agora arquivo .pt vocês deixaram-me falar mais maior do que eu devia portanto muito obrigado por isso e já agora uma sugestão se vocês façam submissões de páginas que vocês acham que sejam importantes para a história dos videojogos mas não só da página em cima mas do momento-chave por exemplo o lançamento da Xbox Series X agora no site do Microsoft de Portugal o lançamento da Playstation 5 porque pode ser o mesmo site que já está preservado anteriormente mas já tem uma informação especial em dizer isso se nós ajudarmos nesse processo de curadoria temos um retrato mais precioso e correto da história dos videojogos e eu espero que com isto tenha ajudado um cheirinho porque acreditem isto é a ponta do iceberg mesmo a ponta do iceberg sou bloqueado da história dos videojogos em Portugal portanto para um país pequeno eu acho que nós temos muita coisa aliás eu tenho aqui um livro de história dos videojogos em Portugal com 200 páginas portanto isso ainda é suficiente e com isto pessoal peço desculpa muito obrigado muito obrigado Miguel pela tua excelente apresentação cheia de vida e ainda bem que pudeste explicar desencontar isso de uma forma tão pessoal e tão conhecedora devo dizer também que esta apresentação vai ficar inteiramente disponível na página do arquivo e espero que também na página do facebook porque quando começamos a transmitir não começamos logo só parcialmente é que foi possível transmitir mas ela estará disponível na página do facebook como todas as apresentações da COFÉ mais uma vez muito obrigado Miguel pela tua excelente apresentação e pela forma generosa como fizeste e peço desculpa pelo limite de tempo mas eu estava num ponto em que ou corri ao risco de não dizer nada ou corri ao risco de perder um bocadinho mais tempo e pronto ao menos dizer qualquer coisa atrasei mas perdi qualquer coisinha está tudo bem Miguel acho que todos nós estávamos entesiasmados e a certa altura também divertidos com alguns casos que tu nos mostraste passamos agora a uma parte em que comentamos as pessoas conforme a sua disponibilidade podem ir ficando e abrimos então espaço às perguntas que podem colocar no set ou pedir a palavra e peço ao Daniel também que me ajude a moderar esta parte Daniel agora não temos ainda nenhuma pergunta eu tenho essas perguntas muito interessante parabéns Miguel a primeira que eu tenho é qual é o enquadramento deste trabalho que tu fazes isto é um hobby tu fazes isto sozinho fazes com mais pessoas como é que é? bolas uma pergunta se sinto um bom logo no início ok é um hobby 100% hobby aliás provavelmente se eu fizesse isto profissionalmente ok talvez desse para adaptar mas se eu fizesse isto profissionalmente provavelmente ia deixar de gostar é por hobby o que acontece é o seguinte eu gosto muito de videojogos e eu bom acho que vou dar para não estar mas eu reconheço que há gente que faz um trabalho muito melhor que o meu mas mesmo assim eu acho que é a seguinte eu venho dos anos 90 e tenho uma experiência tenho uma vivência e eu acho que todos nós temos um bocadinho de nós para dar de nós próprios eu gosto de falar da área que me toca além disso eu gosto de explorar estes assuntos eu por exemplo originalmente que não focavo muito na história dos videojogos em Portugal mas depois sim não vou focar um bocadinho na parte da história em Portugal porque é a parte em que eu vivi enquanto jovem inocente quando eu digo que venho dos anos 90 na verdade eu sou de 87 mas o que isto quer dizer é que eu vivi a época dos videojogos como peço desculpa ao termo puto inocente sem saber o que estava a fazer em que na altura em que era tudo fascinante hoje eu gosto continuo a gostar muito de jogar acho que não há melhor altura para gostar de videojogos há alguns pontos questionáveis mas pronto nem que seja pelo fenómeno híndio que é espetacular mas o meu período foi os anos 90 e é espetacular estar a ver agora eu tenho um hobby que é o coleciono revistas antigas e leioas à procura de informação o que é que se destaca e para comparar com o que realmente aconteceu e dá até para fazer umas coisas engraçadas infelizmente ainda não fiz nenhuma publicação sobre isso mas pronto mas é muito interessante comparar a expectativa com a realidade e como é que os médios portugueses se focavam nisso até porque a história de Portugal felizmente há muita gente já a cobri-la mas não é tão explorada como outras áreas e a história individual dos videojogos que como eu disse não foram uma moda talvez se exponderasse a essa hipótese nos anos 80 mas prevaleceram portanto por bem ou por mal elas estão aqui connosco como cinema é isso e a história individual de cada país da asa tem características muito interessantes por exemplo a presença da SEGA sobre a Nintendo cá em Portugal nos anos 90 é das partes da história que eu mais gosto e uau infelizmente não havia o web ainda nessa altura para falar sobre isso mas é o Mário por exemplo que eu gosto bastante eu e então eu faço isto como lobby e é como leitura tipo há gente que estuda há gente que programa e eu leio revistas antigas olha temos precisamente uma pergunta sobre isso queres ler perguntas Ricardo sim do Paulo David qual é o impacto que as revistas antigas tiveram nesta apresentação mais especificamente para encontrar sites antigos toda a gente está a ver a minha fronha não está Paulo eu sei quem tu és portanto não vale a pena esconder e já agora muito obrigado pela pergunta e vais levar porque fizeste uma pergunta espetacular mas eu gostava de responder com uma revista por isso é que eu estou a perguntar seriamente isto esta revista chama-se Super Jogos eu não sabia no que me estava a meter quando comprei esta revista disse olha dou-te 2,5€ e comprei isto já não me lembro a quem conseguem ler o que está aqui Paulo responde-me se conseguires ler desculpa lá isto é fixe senão depois eu empreste a revista boa boa excelente foi com isto o Paulo pode abrir o microfone já agora já tipo o Paulo se quiseres já agora eu aproveito para dizer o Paulo é o meu posso apresentar-te Paulo desculpa ou queres te apresentar sim podes apresentar-me mas agora ok o Paulo é um dos meus melhores amigos é um parceiro no crime portanto Daniel não te queres responder quando eu digo que faço isto sozinho não eu tenho sempre o apoio de amigos e ele é de longe um dos mais importantes de longe mesmo e ele sabe e ajuda-me também por exemplo sempre que há um negócio em qualquer revista de antigas ele partilha logo comigo mesmo quando as quer e é espetacular e ele já agora é especialista em jogos portugueses portanto se quiseres aproveitar e falar dos teus canais tu tens ideias fixas podes aproveitar sempre por aqui ponto pt mas pronto voltando aqui ao assunto esta notícia aqui Survivor um jogo português foi nesta revista que eu já agora aproveito para dizer tem um formato bastante interessante porque é uma revista praticamente feita de contributos isto praticamente normalmente nas revistas tens editores pronto que escrevem aqui as pessoas enviavam artigos e os artigos eram partilhados o que era bastante interessante que era praticamente como se tivesse um fórum com todas as suas vantagens e questões éticas mas descartando esta parte está aqui um artigo do Survivor pronto isto agora eu confesso que ainda não li completamente o artigo acho que isto foi pelos próprios acho que foram os próprios que partilharam isto ainda não confirmei mas foi daqui que eu soube do nome Game Lord e depois pesquisei e olha a coincidência das coincidências depois descobri que este Game Lord foi o que gerou o Seed Studios de um jogo que tu podes claramente falar bem melhor que eu porque tu tens o jogo e eu não que é o Under Seeds como eu disse o Paulo é especialista em jogos portugueses não conheço melhor a pessoa para falar de jogos portugueses senão ele porque ele viveu os mesmo e comprou mesmo o jogo no próprio dia em que saiu atenção não foi tipo ah olha não comprou mesmo deu apoio ali moral deu apoio mesmo assim é que é muito bem não faças como eu e foi assim que eu soube deles coincidência das coincidências há uma revista MegaScore que eu tinha e eu no passado eu no passado tinha muitas revistas mas dei-as fora e agora é irónico porque eu estou a tentar recuperá-las todas mas eu lembro-me de ter lido numa algo sobre um GTA português e depois mais tarde vim a descobrir que é este avenida do pronto agora não lembro do nome dos Aliados dos Aliados obrigado avenida dos Aliados e foi foi bem interessante confesso foi mesmo muito interessante descobrir que estava tudo conectado portanto o impacto que as revistas tiveram nesta nesta pesquisa bom para começar os sites são muito mesmo os sites para começar eu as analiso como se estivesse a analisar revistas além disso aquela questão da luz ao mundo sou por esta revista aqui a MegaScore número 4 e sinto muito a pena de não ter falado por exemplo de um grupo que é o Grupo Fórum que falou que tem aqui um artigo tem aqui um produto que é o um produto didático sobre castelos portugueses mas que é bastante interessante e mesmo quando não encontro os sites diretamente tem muito impacto porque eu ouço falar destas entidades aqui está aqui o testemunho e depois uma coisa leva a outra depois nós vamos explorando e alguém diz ah olha o site é este ou qualquer coisa vamos encontrar esse informe perdido em outros casos simplesmente os sites foram mesmo preservados portanto muito mesmo muito mesmo o impacto das revistas e tenho que agradecer por isso Miguel tenho uma pergunta falaste na preservação dos sites um dos grandes problemas que tu afloraste que há na preservação dos sites é algumas tecnologias em que eles são construídos nomeadamente o flash na tua opinião o que é que achas do uso dessa tecnologia nos jogos como os jogos usaram muito a tecnologia em flash isso significou que muitos sites não estão tão completos nem podem ser tão reprodutivas como nós gostaríamos a questão do flash eu vou ser sincero eu não tenho uma posição ética em relação ao flash porque eu acho que o flash era necessário na altura em que surgiu se foi bem aplicado uma boa parte das vezes não mas também quem a web era embrionária quem aqui ia adivinhar que se poderia tão facilmente por exemplo perder esta informação mesmo as necessidades de arquivação não são imediatas ninguém faz a história antes de haver sem haver a história e a web quando foi criada isto pode parecer arcaico agora mas mesmo a questão por exemplo de apresentar imagens foi um tópico muito debatido por exemplo eu vou contar aqui uma história que é sem essa desculpa mas isto está na história da web que aliás eu tenho também uma apresentação sobre a história da web e eles falam mas isto por acaso foi tirada a minha tirada de um site que chama-se mesmo History of the Web espetacular o site e eles contam a história como é que passou a haver imagens na web e foi um caso engraçado porque quando houve uma entidade acho que foi a do Netscape mas não tenho certeza acho que a do Marc Andreessen foi a do Netscape foi a do Mosaic agora não me lembro mas pronto de um desses clássicos browsers clássicos em que eles tinham sugerido então é se a gente fizer aqui tipo este elemento e aparece alguma imagem na web e até diz-se como assim uma reação o que? imagens na web Deus me livre tipo mete um link e depois a pessoa logo abre isso no site era só o que faltava mas meter uma imagem mesmo ao lado tipo de texto de uma página web o que é isso? quer dizer o que é que a gente vai ter a seguir? vídeo? e agora é onde estamos e então onde é que eu quero chegar aqui com o Flash? eu acho que havia esta necessidade do Flash existir o problema aqui para a preservação e para a questão não só da preservação mas também para a questão de outras questões como por exemplo acessibilidade e consulta na web é que o Flash passou a ser utilizado para tudo deixámos de ter o Flash apenas para ter uma apresentaçãozinha mas para ter um site inteiro com um texto todo em Flash e etc todo em Flash só para terem uma noção uma das grandes dificuldades que eu tinha acederem a muitos sites e que ainda hoje eu não sei se foram preservados ou não por causa disso é porque eu vou ao site por exemplo lusomundo.pt ok tudo bem e depois eu levo com o Flash ok tudo bem apesar de tudo o meu browser ainda suporta o Flash ok eu ativo o Flash tudo bem tudo bem vai ser descontinho até 2020 pronto tudo bem mas consigo corrê-lo o problema é que muitas vezes o Flash não foi preservado como o Ricardo disse bastante bem porque é normal tipo é difícil preservar tudo ainda por cima um Flash que é uma coisa pesada e quando o Flash não é preservado pois muitas vezes a animação Flash é o que a gente utiliza era o que era utilizado para depois redirecionar para o site principal tipo para um barra index HTML um index 2 HTML ou um main.php eu já vi tudo já me aconteceu e acho que foi até no site da Lusomundo por exemplo estava a ver 98 99 depois cheguei 2000 e consegui aceder ao site e depois eu vi que ele me redirecionou para outro que era um index 2 ou qualquer coisa e depois eu me reparei que havia uma versão antiga desse site e depois eu ah eu não conseguia aceder é porque não estava a correr a animação se não era a Lusomundo peço desculpa mas esta situação aconteceu frequentemente agora é por mal quem é que ia adivinhar que isto ia acontecer uma apresentação era o era o grito da época e deu as coisas muito bonitas aliás um dos motivos pelo qual eu pus o site do chocolate aquele site do chocolate para sacros foi feito em Flash ok, tudo bem se calhar decidiríamos se se mantivesse por acaso eu não tenho a certeza se foi feito em Flash não mas acho que foi portanto peço desculpa se não tiver sido e a primeira imagem da web foi que eu estou com essa espetacular temos aqui as perguntas sim, sim, sim só que contextualizar é engraçado de te falar nessa questão das imagens porque uma vez há uma conferência que é que é o World Wide Web Conference portanto é onde se começaram a juntar essas pessoas da área da web e por exemplo o Tim Berners-Lee é uma das pessoas que vai lá sempre e uma vez apanhei e estava a conversar com ele e estava a mostrar o arquivo claro, não é? Ei Daniel já falaste com o Tim Berners-Lee epá ele estava a mostrar a um page dele que também posso partilhar aqui nos comentários já ponho aqui sim por favor e então ficou muito entusiasm a ver e tal porque me dava para pesquisar o arquivo e depois ele mostrou então esta página que é a página da W3C que é a organização que gera os estándares da web e depois ele disse-me olha, esta imagem aqui que eu pus foi a primeira vez que nós conseguimos pôr uma imagem online portanto acho que tem alguma credibilidade a fonte quando um disse que esta era a primeira imagem que tinha sido posta online mas entretanto também já me falaram outras do Slack deixa-me adivinhar Ed engraçado que eu conheço é do grupo acho que era as Sarnets era as Beautiful Sarnets que era o grupo musical de paródia das esposas dos cientistas que lá trabalhavam por acaso não sei se é essa a imagem que está aqui ou não por acaso ainda não abri mas está aqui eu vou apontar isto tudo mas por acaso é interessante porque peraí aquela que está registada como a primeira imagem depois de tanto tenho de ver as outras é uma imagem das esposas dos cientistas como uma banda de paródia e ao que parece até tenho umas músicas mais ou menos mas foi interessante e isto é uma coisa que eu também gosto bastante da web parece que para bem ou para mal há sempre aqui um sentido de humor há sempre aqui um prazer há sempre aqui um feeling de bem-estar Miguel temos aqui duas perguntas eu vi a do André Mourão mas acho que há outra também há uma antes Jorge Pontual excelente abordagem e Miguel gostaria de saber se você em suas pesquisas identificou se existe alguma iniciativa em relação à digitalização dessas revistas de jogos que remontam a histórias dos jogos como forma de disponibilizar para futuras pesquisas em relação ao tema dos jogos eu não toquei na parte das comunidades aliás porque se já colocarmos quatro tópicos que eu peguei demorei antes então iria ser uma expressão mas essa pergunta é espetacular e excelente muito obrigado iniciativa mesmo iniciativa não sei sei que há fóruns sei que por exemplo eu acho que e peço imenso satisfito para se tiverem enganado mas eu penso que o senhor Gonçalo Brito que é uma personalidade também ligada aos videojogos nomeadamente à imprensa até registou no site do Issue a primeira revista Megascore e eu sei que há pessoas que têm preservadas revistas não sei se tem disponibilizado ou não agora eu sei que existe um site até porque eu já disponibilizei lá umas quantas revistas sempre com uma qualidade horrível porque eu sou muito mal a digitalizar mas pronto que é o RetroCDN que tem que aloja mesmo revistas apesar de se focar mais penso eu penso eu em revistas do início dos anos 90 portanto mais a Megaforce aliás eu pus lá uma Megaforce de junho de 94 que é uma que tem uma capa do Dragon Ball que eu achei bastante interessante acho que também é lá que está alojada a primeira Megaforce com o eco da Dolphin portuguesa e eu acho que o RetroCDN suporta tudo o que é assim artigo digital mesmo publicidade e tudo depois também conheço um site que foi sugerido por um grande amigo meu o site chama-se Retromags eu ainda não percebi ao certo o que é que o que é que eles preservam ou não ou se é mais tipo as primeiras capas e depois a publicidade depois também conheço o arquivo acho que é o arquivo da Alexandria mas não sei ao certo o que é que eles preservam isso é um bocadinho eu confesso que nessa área ainda tenho muito 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 para explorar entretanto sempre que eu digitalizo uma revista que infelizmente é muito pouco mas gostava que fosse mais o faço no RetroCDN e sinceramente se não há eu acho que não existe assim uma iniciativa ainda com tanta presença só que ainda não tenho descoberto ainda tenho de ver mas se não houver é pá vamos começar isso eu já vi às vezes vejo é tipo por exemplo no Reddit eu não costumo ir lá porque aquilo é uma sustentante fonte de informação mas às vezes é difícil encontrar a informação que a gente quer é normal é um fórum é o primeiro ponto de partida para tudo mas ainda não houve assim uma curadoria normal e então houve uma vez que alguém disse que tinha um montão de revistas oficiais Playstation e depois houve uma pessoa que comentou ok, parabéns depois que esta agora oficialmente encarregue digitalizar isso tudo e meter no arquivo eu ia batendo palmas mas depois não sei o que é que aconteceu e se quiseres eu também vou partilhar os meus contactos a gente pode ter um cafezinho tipo mesmo pronto, delta português e a gente conversa aqui um bocadinho tipo até eu fiz tipo ou criarmos um grupo ou se existir um grupo juntarmos um grupo para unir os esforços porque também não vale a pena os esforços serem paralelos a ideia com que fica é que há muitos esforços é difícil de os não são tão visíveis quanto isso aliás, sempre que eu encontro alguém parece que esse alguém tem uma coleção tipo mil vezes melhor que a minha e tipo tinha assim um montão de coisas e eu falo epá, Fony se eu tivesse a tua coleção eu fazia logo aqui tipo um site gigante é normal e então também se existe uma iniciativa retro não é? mais do que uma até de canais do YouTube a questão é fazemos ou juntamos a uns mas ainda é uma área que eu ainda tenho que explorar muito portanto peço desculpa pela falta de clareza na resposta mas eu não te queria não deixar não te queria eu queria te dar toda a informação que tenho até agora e abrir a possibilidade de até em conjunto tipo trabalharmos nisso pronto os meus contactos estão em vão ficar aqui portanto se alguém quiser esteja à vontade para me chatear no Facebook no Twitter certo podes colocá-los no chat por favor com certeza André André Mourão a pergunta ficou respondida mesmo mesmo aquela de baixo eu gostaria de conversar com o senso Mourão sim aqui a minha a minha é um só para primeiro lugar para ver a apresentação a minha já era um pouco mais mas isto era uma coisa mais aberta cada outra coisa estava com mais uma hora de discussão porque isto já vai atentado se calhar é melhor não começamos aqui a hora depois a gente continua mas aqui eu por acaso acho que tenho lá um montinho de megascores em casa e se alguém quiser se alguém quiser voluntariar eu entrego aquilo tudo ok então lá estão tenho de ir ver isso dá um valor eu tenho de ir lá ver isso tenho de ver o que é que ainda tem lá se tiver alguma coisa eu tenho de ir alguma coisa já agora estava muito interessado era mais em termos de software da questão dos jogos que eram destabilizados isso tudo mas eu só uma parte rápida sabias se houve algum que foi destabilizado com conteúdos exclusivos alguma tradução exclusiva algo que esteja indisponível e que agora seja basicamente a banda noé não dá para encontrar sabes alguma coisa bom isso há de haver aos montes mas estava a tentar ver se consegui lembrar-me assim de um caso mesmo específico teria de ver se nas minhas notas tinha alguma coisa isso de certeza que há aliás eu lembro-me de há pouco tempo olha por acaso foi ainda hoje eu vi uma entrevista mas depois já tive de deixar a meio aquele museu que eu falei do ZX não sei das quantas o LOD é o LOD ZX já é espetacular eles tiveram uma entrevista com o Rui Tito e com o Paulo com o amigo dele que se chama Paulo e cujo último nome confesso que não me recordo mas está aqui apontado e eles foram pioneiros na questão dos desenvolvimentos de jogos em jogos que a gente pode dizer que jogos portugueses porque eles são portugueses aliás eles acho que até tiveram um grupo aqui no Algarve e tudo e depois o Rui Tito fundou a Portidata que porta e vem de Portimão penso eu mas qualquer modo era de Portimão isto para uma sota-far e eles falaram de um jogo Galaxy Space acho eu só que eu não sei se este jogo foi recuperado ou não eu confesso que agora deste-me vontade de não querer ir trabalhar e querer pesquisar um pouquinho mais sobre isso portanto eu diria para a gente se juntar reunir uma plataforma eu vou dar os meus contactos de Facebook Discord e Twitter mas também não quero inventar aqui uma excelente pergunta mesmo excelente eu queria só comentar pôs aqui dois links no chat porque o Internet Archive tem jogos de computador antigos que as pessoas podem descarregar e jogar portanto nós temos alguns jogos no arquivo PT que foram guardados quase por casualidade mas o Internet Archive tem mesmo coleções de jogos de computador que dão para jogar online e portanto depois aqui só dois links um de jogos de MS-DOS outro de jogos de PC portanto às vezes pode ser que dê para recuperar alguns jogos perdidos no tempo e até reviver a experiência de jogá-los uma das coisas mais interessantes agora aproveito para partilhar mas as coisas mais interessantes que eu já encontrei e entretanto eu não pude explorar aquilo portanto não pude ver eu estudei na Universidade do Algarve uma das coisas que eu gosto de fazer às vezes é pesquisas aleatórias semi-aleatórias por exemplo escrever videojogos isto é uma coisa que eu gosto bastante no arquivo.pt é o fato de haver uma pesquisa mesmo por texto muitas das coisas por exemplo aquele soft de ciências que eu acabei por não falar foi descoberto por acaso eu pesquidei videojogos e depois filtrei a pesquisa por 96 em 98 e vi o que é que dava e às vezes encontramos resultados bastante interessantes um deles foi para uma página da The Wall com jogos de 6x Spectrum eu não conheço a pessoa mas sei que reconhecendo um dos links que lá estava ia dar para a Universidade de Valaduá então peraí jogos de aventura de 6x Spectrum numa página da Universidade de Valaduá de caraças eu até estou a pensar um dia tipo mandar um mail a alguém para ver se conseguem explicar o que é que aquilo é porque parece uma coisa bastante interessante até porque os 6x Spectrum a época do 6x Spectrum foi bastante em Portugal dos microcomutadores deu asa muito projeto amador que pronto provavelmente não se foi à luz do dia há muita coisa perdida por aí pronto Miguel se tiver uma última pergunta nós nem temos tempo se não tenho uma última pergunta antes do Ricardo encerrar a sessão eu tenho uma pergunta que é porquê que ainda não concorrestes ao Prêmio Arquivo ET? Para ser sincero eu ponderei essa hipótese eu ponderei essa hipótese mas depois eu vi ok vamos lá ver o último vencedor é um site com os API bastante bem e agora eu já vou explicar no que é que o Conta Mistério ia entrar aqui e entrou não explora ainda muito essa parte e com a aplicação do Parlamento e eu tenho um estudo uma pesquisa não científica com que mistura um bocado de abordagem pessoal com profissional e depois eu achei que não havia não havia aqui ainda valor suficiente para justificar uma achei apenas que estava demasiado amador e depois eu ainda fui ver o formular e depois ok eu acho que não tenho este conteúdo suficiente para isto mas não quis deixar de partilhar a apresentação porque eu ia fazê-la na mesma é sim o Conta Mistério já foi premiado portanto não pode ser premiado outra vez e uma vez que é uma iniciativa anual eu acho que nunca se perde nada em tentar concorrer porque o júri também varia o júri não são sempre todos cientistas nós até tentamos diversificar portanto é uma para o ano a mais portanto olha deixa aqui o convite se quiseres concorrer sozinho ou em equipa esteja à vontade o Ricardo muito obrigado o Ricardo Campos do Conta Mistério vai estar aqui daqui a um mês neste café vamos poder todos ouvi-lo já agora só para explicar porque é que eu também usei o Conta Mistério já agora eu achei o projeto bastante interessante aliás foi o Conta Mistério e foi o artigos de opinião arquivos de opinião arquivos de opinião vamos ter também no princípio do mês de julho sim eu soube deles por causa de uma apresentação aliás o Conta Mistério já tinha visto em várias porque é que eu peguei neles porque o Conta Mistério o Conta Mistério resume tenta fazer uma timeline uma narrativa ou faz uma timeline uma narrativa dentro de um certo tópico com base em notícias de jornais famosos não estou a confundir pois não sim o Conta Mistério sim o Conta Mistério eu queria ver como é que isso se aplicava e fiz até com os videojogos ou seja porque uma coisa é a história dos especialistas mas a história não é só feita dos especialistas a história é feita também da imprensa em geral qual é a posição qual é a opinião o que é que se destaca na imprensa em geral dentro dos tópicos dos videojogos eu achei que o Conta Mistérias e acho ainda que o Conta Mistérias é uma excelente ferramenta para fazer um levantamento dessas notícias porque vai pegar nas notícias do público do sei lá o que desses sites mais noticiosos e nós muitas vezes enquanto socialistas esquecemos que não essa é a imagem que passa mais ainda aquela imagem que eu por exemplo mostrei do início da revista do Le Monde teve um impacto porque aquilo é Le Monde e eles nem sequer puseram a imagem do jogo puseram simplesmente um boneco característico daquele jogo e disseram está aqui o jogo o jogo simbólico desta pandemia a esperança o jogo que está um jogo que teve impacto neste mundo em que vivemos agora do mesmo modo como quando o Shigeru Miyamoto acho que foi ele foi considerado uma das 100 pessoas mais influentes do mundo posso estar errado aqui eu não gosto e eu não gosto de falar quando não tenho uma notícia à minha frente é uma das minhas grandes vantagens e falhas ao mesmo tempo mas quando nós vemos estas notícias é que realmente fazem como é que eu ia dizer os nossos vou dizer entre aspas pais entre aspas não é literalmente pais os nossos passados olharem para os videojogos e repararem que realmente isto não é apenas uma moda ou apenas um pronto uma passagem é um meio que para melhor e para pior está connosco como o cinema obrigado obrigado Miguel quero então naturalmente havendo mais perguntas havendo mais perguntas podem enviar também para o contacto do Miguel quero agradecer ao Miguel mais uma vez a forma como apresentou esta sessão muito empenhada muito viva e com uma boa qualidade comunicação que vai enriquecer os nossos cafés com um tema diferente e um tema não menos importante que os outros temas que temos tratado porque não é apenas entretenimento é também vida social aspectos importantes contamos com os caros participantes e com todos na próxima sessão que será sobre um tema cultural também sobre o punk apresentado por Diogo Duarte muito obrigado a todos procurarei enviar com o mínimo número de mails possíveis as apresentações que vamos fazendo e o convite para as próximas sessões para que continuem a poder beneficiar deste ambiente do Café com Arquivo obrigado